É, e veja só, na nossa vizinha São Carlos, um jovem de 22 anos foi executado com diversos tiros na rua Guarino Fragasso, no bairro Presidente Collor. Os disparos de 9 milímetros atingiram o tórax da vítima Leandro Carlos de Freitas. Segundo informações, o jovem estava dentro do seu veículo, um VW Gold cor branca, quando indivíduos chegaram e abriram fogo. A vítima teve o impulso de sair do carro e correr para a casa do pai, mas acabou caindo na porta da residência. Os criminosos, que chegaram em duas motocicletas, foram até onde a vítima havia caído e dispararam contra sua cabeça, diversas vezes com uma calibre 12, decapitando Leandro. O SAMU e a Polícia Militar foram acionados, juntamente com equipes de investigação da DIG, Delegacia de Investigações Gerais. O caso foi registrado em boletim de ocorrência, depois que a perícia esteve no local. Testemunhas afirmam que essas execuções em São Carlos se tratam de uma briga entre facções criminosas. Quer dizer, é uma situação que é de ódio, né? É apagar mesmo para não deixar rastro nenhum, né? Olha que coisa violenta, não? O povo brasileiro é um povo violentíssimo, rapaz. Estamos saindo em uma semana com dois assassinatos aqui em Alacuara. Uma do cidadão que foi morto com 10 facadas, foi abandonado naquela casa em construção, e o outro com uma faca usada, né? Foi isso, né? Isso, uma facada profunda no abdômen. É isso aí, né? Então, quer dizer, a gente percebe aí que é uma violência, né, Bonho? Olha, uma violência incrível. Como o povo brasileiro é violento, né? Eu não sei de onde vem esse estímulo para cada vez mais violência. Precisamos falar um pouco mais, viu, em situações de, sabe, acordos, de conversas, de, sabe, uma outra visão sobre a violência, viu? Tá louco, rapaz.